Na manhã desta quarta-feira, o motorista deste caminhão que você vê nas imagens foi encontrado morto. Aqui no pátio que fica aos fundos do posto Dallas, o posto de combustível, na saída para Lucas do Rio Verde. Segundo informações de testemunhas, o motorista é identificado como José Carlos Mariano, de 47 anos de idade. Os familiares não conseguiram contato com ele, nem os colegas de trabalho, que viram ele pela última vez na segunda-feira desta semana. Depois disso, José Carlos não foi mais visto. Um colega de trabalho dele resolveu procurá-lo nos estacionamentos, onde os caminhões e as carretas ficam parados aqui em Sorriso, e conseguiu então localizar aqui o veículo do José Carlos e ao olhar pelo vidro do caminhão, percebeu que o colega estava morto. Ele saiu para carregar, e aí sumiu, e nós tentando achar, e eu não tinha, eu estava na fazenda, e era, pensei, costume, né, ele há quase dois anos trabalhando com nós, e aí eu pensando que ele tinha ido, o telefone daí, começou a não atender o telefone e tudo. E aí, eu cheguei aqui, aí tá, e quando foi, eu liguei na transportadora, que ele foi carregar na sexta-feira. Aí na sexta-feira, o cara me falou que ele estava bebendo lá na fila e coisa e tal, e no sábado ele carregou e veio para cá. No domingo ele foi manifestar aqui na transportadora em Sorriso, foi manifestar, manifestou, pegou o adiantamento, anota, e não viajou. Aí quando foi na segunda-feira cedo, disse que ele voltou lá na transportadora, pedindo a nota e todas as coisas. Aí o rapaz da transportadora, ele falou, não, eu te entreguei ontem, aí ele, então tá, aí virou as costas, aí o pessoal viu ele entrando no caminhão aqui, mas não deu bola, né, o caminhão parado e tudo, e aí quando foi ontem de tarde, eu liguei lá, falei, ele deve ter chegado em Altaraguaia. Liguei lá na balança, aí eles falaram que não, não tinha dado entrada esse caminhão lá e nada, entendeu? Aí eu me preocupei, aí como eu tava na fazenda, de noite, não tinha, aí vim hoje cedo, cheguei aqui, era cedinho, fui ali, tá aberto o caminhão e ele morto lá dentro. E o que que o senhor viu ali no corpo dele? O senhor acha que foi uma causa natural? Não vi nada, eu não, só abri e vi lá e saí, não vi nada, não sei se foi natural, o que que aconteceu, isso não tem como eu falar. Ele mora onde? Em Jatai, Goiás. Em Goiás. E ele carregou onde? Carregou na boa esperança pra Altaraguaia, pra ir lá e ir embora pra Jatai. A família tava tentando contato com ele? Também tava, porque ligou no escritório e tudo, e nós tínhamos todo mundo sem contato. A Polícia Judiciária Civil esteve aqui no local também, a Politec, que é a Polícia Técnica e Identificação Técnica, né? Os peritos encontraram o motorista, o José Carlos, na cama, né? Onde os motoristas costumam dormir. Tudo indica que trata-se aí de uma morte natural. Porém, né? Essa é mais uma morte aí que a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil aqui, de Sorriso, passa a investigar. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Balanço Geral. Tchau.